Oi gente, meu nome é Ana Laura, sou diretora de projetos da Fundação Leman e há dez anos venho me dedicando ao tema desenvolvimento de lideranças e como a oportunidade certa pode fazer a diferença. E nesse Dia Internacional da Mulher eu quero contar uma história sobre oportunidade. A primeira grande oportunidade que eu me lembro de ter percebido foi a da escola, que a minha avó não teve. Ela foi alfabetizada pelo método Mobral, estudando à noite numa escola perto de casa, depois do trabalho, aos 45 anos e se agarrou a essa oportunidade. E ela teve que fazer isso porque ela era a única filha mulher e por isso teve que ficar em casa enquanto os irmãos dela puderam ir para a escola. Eu me lembro do dia em que eu cheguei na casa dela para almoçar. Eu era criança, estava com aquela mochila vinda da escola maior do que eu e ela me perguntou o que eu tinha aprendido aquele dia na escola. E ela fazia isso sempre, só que naquele dia minha mãe me explicou porque que ela ficava, ela brilhava tantos olhos falando da escola. Ela amava a escola que ela não pôde frequentar. Hoje eu tenho um pouco mais de clareza sobre toda a sorte que eu tive, todas as oportunidades que eu tive a sorte de ter. E trabalho trabalho para que mais pessoas de diferentes perfis possam ter acesso a mais oportunidades. Segundo os dados da ONU, as mulheres, apesar de serem mais de metade da população mundial, são hoje só 7% das CEOs de grandes empresas, só um quarto das parlamentares no mundo inteiro e por aí vai. E aí eu penso que representatividade importa e para mim representatividade começa com oportunidade. E nesse dia da mulher eu quero então celebrar as mulheres que superam obstáculos e conquistam e realizam seus sonhos e também pensar em como é que a gente pode gerar mais oportunidades para mulheres e meninas e mudar essa realidade. Mais oportunidades na vida da escola, no trabalho, na universidade, em casa, na rua, enfim. Vamos junto?